Os gols são a parte mais divertida do futebol, qualquer gol marcado nos causa muitas emoções e os goleadores são os principais destaques nos noticiários. Mas o mais interessante é que nem todo gol é feito com muitas dificuldades, às vezes a sorte ajuda um jogador de futebol e às vezes é necessário estar no lugar certo na hora certa. Hoje vamos falar sobre alguns gols aleatórios de futebol que surpreendem o telespectador. Bem amigos, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem qual o gol mais aleatório que já viu. Vamos começar com o genial gol de Martin Breitwhite no jogo de pré-temporada entre Barcelona e Salzburg. Aos 82 minutos, Sergino deste acertou um chute de fora da área que deu uma resvalada em Breitwhite e acabou indo parar no canto direito do goleiro tirando suas chances de defender. O goleiro ficou bugado por causa do desvio e Breitwhite foi nomeado como o autor do gol o que certamente lhe deu mais confiança pois no próximo jogo da La Liga, o dinamarquês marcou dois gols e deu uma assistência. O jogo da Conferência League entre Feyenoord e o FK Partizan terminou com uma vitória fácil para os donos da casa, mas olhe para um dos gols marcados. James Tohortra deu um forte chute de falta e um segundo depois o goleiro estava apenas olhando para a bola. Os mais observadores provavelmente notaram que houve um pequeno desvio depois do chute de James, e de fato, houve. Depois do poderoso chute, a bola ia direto em direção ao goleiro, mas o ombro do jogador Cyril De Sers ajudou a mudar a trajetória do voo da bola. Lionel Messi é capaz de dar assistências incríveis não apenas para seus companheiros de equipe, mas também para os adversários. Um caso engraçado ocorreu em um jogo da Liga entre PSG e Nantes aos 81 minutos. Leo penetrou pelo centro e já estava pronto para rolar a bola para o Juan Berna, que estava aberto. No entanto, a defesa do Nantes interceptou o passe e o jogador Dias marcou um gol contra espetacular após uma defesa inútil do goleiro. Embora ele tenha tentado salvar a situação, após a bola resvalar no seu colega de equipe, suas chances eram praticamente nulas. Pela expressão no rosto de Dias, parece que ele não ficou desapontado, mas surpreso com as assistências incríveis de Leo, que magicamente fazem a bola entrar no gol mesmo sem chegar ao companheiro de equipe. Cinco minutos depois, Messi ainda tenha marcado um gol incrível de fora da área, e houve outro gol acidental marcado por Kylian Mbappé no mesmo jogo, embora eu não chamaria isso de pura sorte, pois parece que o francês colocou a perna de propósito. Então, proponho passar adiante para o próximo lance. Thierry Henry sempre teve uma excelente intuição para marcar gols, e neste episódio, o francês nem sequer pensou em se tornar o autor do gol, mas ainda assim decidiu se aproximar da trave, que acabou sendo assistente para o gol. Muitos talvez se lembrem do jogador japonês Takefusa Kubo que jogou no Barcelona e no Real Madrid. Nesse cara com certeza não falta habilidade, mas o gol mais memorável que ele marcou foi em um jogo amistoso contra a Jamaica. Sugiro que você assista a esse gol com a transmissão direta, pois pode não entender o que há de tão especial neste gol marcado por Kubo. Ele recebeu um passe na lateral, carregou para o meio e chutou rasteiro no canto direito do goleiro. Mas observe que a bola passou entre as pernas de quatro adversários de uma vez. Qual é a probabilidade de a bola passar entre as pernas de quatro oponentes, incluindo o goleiro? É claro que é apenas um gol de sorte e não um cálculo genial. A propósito, um episódio semelhante ocorreu com o jogador Kanté. Os espectadores antigos certamente se lembrarão do gol, mas lembrarei a todos que não viram no jogo do Chelsea contra o Tottenham. O francês acertou um chute rasteiro em direção ao gol do Spurs e a bola passou diretamente entre as pernas de três jogadores do Tottenham e depois acabou dentro da rede. De lances recentes, podemos lembrar do gol de Bruno Fernandes contra o Uruguai na Copa de 2022. Bruno deu um passe fácil para Ronaldo que cabeceou e parecia ser o autor do gol, mas depois descobriu-se que a bola não tocou em Ronaldo e foi registrado como um gol muito simples e aleatório de Bruno. No entanto, é preciso lembrar que o movimento de Ronaldo desorientou o goleiro. Algo semelhante pôde ser visto no jogo entre CSKA e Roma, quando Vasily Berezutsk, assim como Bruno, transformou um cruzamento em um gol marcado. Dzagoev não tocou na bola e o goleiro também não acreditou que ela não iria tocar em ninguém e deixou a bola passar facilmente. É interessante notar que tudo isso aconteceu aos 93 minutos, quando o placar era 1x0, e assim, Vasily salvou a equipe da derrota. Agora, sem exagero, você verá o gol mais aleatório da história do futebol. Aconteceu em 1996 no jogo entre Liverpool e Blackburn. O queridinho do Liverpool, Stan Kolimori, deu um chute muito fraco em direção ao gol. O goleiro já estava pronto para pegar a bola calmamente com as mãos. No entanto, a bola pegou em um pequeno buraco e passou por cima dele. O pobre goleiro, Tim Flowers, estava completamente indefeso neste episódio. E o próprio Kolimori parecia não acreditar que havia se tornado o autor do gol. Como resultado, esse gol empatou o placar e, posteriormente, Kolimori marcou o segundo gol de deu a vitória ao Liverpool. O Blackburn não conseguiu se classificar para a Copa da UEFA devido a esta derrota. Em seguida, foram Cristiano Ronaldo e Mário Mandzukiti. No jogo contra Lázio, João Cancelo fez um passe para a área e Ronaldo estava se preparando para finalizar, mas o goleiro tocou de leve na bola, mudou sua direção e ela se enroscou nos pés de Ronaldo, indo pra cima, mas Mandzukiti veio para o resgate e aproveitou a curiosa coincidência, marcando para o gol vazio do adversário. Assim, inesperadamente o português se tornou o autor da assistência e Mário o autor do gol. O próprio Ronaldo não conteve o sorriso depois do que aconteceu. Também quero falar sobre o gol do meio-campista bielorrusso Valery Bocharev na partida contra o Shakhtar Soligors. Valery teve a chance de fazer um cruzamento na área, então ele correu e fez um passe em curva na área. Mas de repente, ele se transformou em um gol já que o goleiro perdeu a posição e a bola pousou bem atrás dele. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei me perguntando por que o goleiro errou assim e como a bola voou desse jeito com um chute comum desses, mas a resposta é simples. Tudo aconteceu por causa das condições climáticas. Um forte vento mudou a trajetória da bola em voo, já que podemos ver as árvores e arbustos ao fundo sendo curvados pelo vento. Viktor Tsigankov também marcou um gol semelhante, mas as condições climáticas interferiram neste lance. Algo semelhante aconteceu com o meio-campista kazak Bawirzan Baitanol, só que no caso dele a bola ia bastante baixa e poderia parecer que o companheiro a tocou. Mas o gol foi justamente dado a Bawirzan, já que a bola de futebol entrou tranquilamente no gol do adversário. E existem gols acidentais marcados fora das regras? Sim, e isso aconteceu no jogo entre Arsenal e Manchester City. Após o chute de Sterling, Sérgio Agüero deveria ter ter colocado a bola no gol vazio, mas o goleiro defendeu o chute e a bola acabou atingindo a mão de Sérgio, que estava na área do time adversário. No replay, fica claro que Agüero não planejava tocar a bola com a mão, mas simplesmente a esticou para se apoiar no gramado. Passaram-se apenas alguns segundos e o argentino nem teve tempo para pensar que estava jogando com a mão. O árbitro que estava próximo também não viu a infração. No entanto, o gol foi validado e depois do jogo, Sérgio disse honestamente que foi um acidente. No momento do terceiro gol, eu realmente pensei que a bola tinha batido no meu peito, mas depois vi a repetição e vi que foi com a mão. Outro autor de um gol acidentalmente ridículo foi o jogador tcheco Alex Kral. Após a cobrança de escanteio, a bola voou em direção à cabeça de Alex, que de alguma forma inexplicável conseguiu mandá-la para o gol adversário. O jogador nem sequer percebeu o que aconteceu e começou a olhar na direção errada procurando a bola, que surpreendentemente já estava na rede do Sevilla. O mais engraçado foi que a bola atingiu não a cabeça, mas o ombro do jogador tcheco. Mas o goleiro Thomas Wachlik não teve do que rir. Ele precisou de assistência médica, pois ao tentar salvar o gol, bateu na trave e se machucou. Gols acidentais são bastante interessantes no futebol, embora não possa ser dito que eles são concedidos facilmente, mas ao mesmo tempo, eles poderiam não ter acontecido sem um pouco de sorte. Chegamos ao fim do vídeo galera, comentem qual desses lances vocês acharam mais aleatório. Eu espero que tenham gostado e já tenham deixado o like e se inscrevido no canal. Fui!